Toninho Bondade, 30 anos de rádio, depoimentos. Alô Toninho Bondade, aqui é o humorista Pedro Manso. Muito obrigado por você ser meu amigo, rapaz, sou muito seu fã. Parabéns aí por esses 30 anos de rádio, você muito querido no meio, artístico. Tem várias pessoas aqui também querendo te mandar os parabéns, tá bom? Ô louco Toninho Bondade, aqui bicho, é o Faustão. Parabéns por esses 30 anos de rádio, meu. Você mais do que nunca é uma super fera. É, mas olha só, Toninho Bondade, você é sensacional. Parabéns, parabéns por esses 30 anos de promissão, 30 anos de rádio, você é sensacional. Bem amigos, é amigo, aqui é Galvão Bueno, eu queria mandar um abraço pro amigo Toninho Bondade, parabenizá-lo por esses 30 anos. É amigo, grande Toninho Bondade. Corta pra mim, aqui é o Marcelo Rezende. Eu estou aqui no andar de cima e não poderia, não podia deixar de parabenizar o Toninho Bondade por esses 30 anos de carreira, 30 anos de rádio. Um forte abraço. Valeu Toninho Bondade. Um abraço menino, parabéns. Do Agnaldo Timóteo. 30 anos de rádio, são 30 dias, baladro. Parabéns, menino. Um abraço menino. Obrigado.